Para maior eficiência de limpeza e economia de água, as lavadoras de alta pressão ajudam bastante na hora da limpeza mais pesada em menor tempo, seja para lavar pisos, piscinas, carros e muitos outros. Por isso, nós do ComproAvaliou fizemos uma lista com as 5 melhores lavadoras custo-benefício. Tem desde lavadora boa e barata, profissional e até mesmo de indução. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em quinto lugar, nós temos a Kala 873. Se você está em busca de uma lavadora boa e barata, essa é a melhor opção. Adequada para o funcionamento com água fria ou moderadamente quente em até 40 graus no máximo, ela possui motor universal com 1.200 watts de potência. Dentre muitas características, ela vem com um sistema de segurança com desligamento automático, dupla isolação elétrica, além de alça para transporte para maior praticidade na movimentação. Leve e compacta, seu jato de água é ajustável, trazendo maior eficiência com menor consumo de água, sendo perfeita para lavar o piso da sua casa ou até mesmo o seu carro. A lavadora é vendida entre R$ 575 a R$ 619. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a VAP Extreme Turbo. Com certeza, essa é a melhor escolha para quem procura por uma lavadora de alta pressão profissional. Sendo a melhor opção para limpar sujeiras pesadas e profundas de grandes áreas com rapidez e agilidade. Ela é equipada com alça e rodas que facilitam o transporte, além de pistões em aço inox, que junto com motor de indução, conferem mais durabilidade para o produto. A lavadora proporciona uma maior economia de tempo e de até 80% de água se comparada à mangueira comum, com uma potência de 1.900 watts e pressão máxima de 2.450 PSI, perfeita para a remoção de sujeira nos mais diversos tipos de pisos e superfícies. O produto conta com cabo elétrico de 5 metros, mangueira desentupidora de 2 metros e mangueira de alta pressão com um trama de aço de 5 metros, que permitem cobrir uma grande área sem precisar locomover a máquina para uma tomada mais próxima. O modelo é vendido entre R$ 1.635 a R$ 1.698. Já em terceiro lugar, nós temos a Karcher K5. Esse produto é essencial para quem está procurando por uma lavadora com motor à indução. Aumentando a durabilidade do material, seu motor à indução garante um melhor desempenho e limpezas frequentes, por um longo período, economizando até 80% de água em comparação ao uso de mangueiras comuns. Ideal para limpezas mais intensas, ela possui alça e rodas que facilitam o seu transporte. Além disso, ela possui suporte de acessórios facilitando a organização e cabeçote de alumínio que torna a máquina de alta pressão mais resistente. O aparelho é vendido entre R$ 1.149 a R$ 1.230, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Tramontina 425. Agora, se você está procurando por uma lavadora para carros e motos, essa é a melhor opção. Para uso doméstico, o aparelho faz bonito na hora de realizar a limpeza, além de garantir economia para o seu bolso. Com ela, é possível economizar mais de 79% de água, e ela ainda garante a saída de água em forma de jato ou leque, facilitando bastante a limpeza de carros e motos. São 1.200 watts de potência e 1.500 psi de pressão máxima para limpar toda a sujeira, somados a uma mangueira com 3 metros que garante maior mobilidade. O equipamento é vendido entre R$ 899 a R$ 953. Ocupando o primeiríssimo lugar, nós temos a Electrolux EWS30. Essa, sem dúvidas, é a melhor lavadora de alta pressão custo-benefício do mercado atualmente. Com uma alta pressão, sua principal garantia é fazer uma limpeza profunda, retirando até as sujeiras mais difíceis de forma rápida, economizando tempo e água. Ela possui o sistema Stop Total, motor econômico, de alta durabilidade, além da sua vazão de 300 litros por hora, consumindo 8 vezes menos água do que as mangueiras comuns. Outro ponto bastante positivo do modelo é o seu bico váreo que regula o jato de água de acordo com a sua necessidade, sendo o jato concentrado para limpar sujeiras mais difíceis e o jato leque para regar o jardim, lavar o carro ou a calçada. A lavadora é vendida entre 645 a 692 reais, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas lavadoras de alta pressão você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma lavadora. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!